Música Há tempos da ida aqui, fumando o meu Guarani Fumaça subiu, trocando o meu peito eu senti Saudades tão derradeira da Paraguaia, chegando a mim Saudades tão derradeira da Paraguaia, chegando a mim Adiós, linda minha função, adiós, linda Guarani Partirei, levando saudade, no rincão de onde nasci Partirei, levando saudade, no rincão de onde nasci No feitão aonde eu moro, meu reino vive sozinho A linda assombrada amada, a saudade fez seu ninho Só me faz da Paraguaia, seu amor e seu carinho Só me faz da Paraguaia, seu amor e seu carinho A linda saem da Paraguaia, seu amor e seus carinhos Sobre-se agora a mim Partirei com saudades do rincão de onde nasci Partirei levando saudades do rincão de onde nasci